Oi gente, eu sou a Duda Cioli, consultora de imagem e estilo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os acessórios que serão tendência no inverno 2021. Antes da gente começar, eu quero convidar você para participar da jornada Você Mais Poderosa. Vai ser uma semana com muito conteúdo, onde a gente vai falar sobre imagem pessoal, estilo, cores, multiplicação de looks, para você entender um pouquinho em como valorizar ainda mais a sua imagem, a sua aparência, se sentir muito mais bonita e muito mais confiante. É de graça, eu vou deixar o link para você se inscrever aqui embaixo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo, que é rápido, fácil, para você não perder nenhuma notícia. E me segue lá no Instagram também, que é o arroba dudapontacioli, para a gente ficar juntinha todos os dias. Então chega de enrolação, vamos começar com as nossas tendências de acessórios? Vamos começar falando sobre algo inusitado? O lenço. O lenço está fazendo o maior sucesso por aí, mas é o lenço no estilo Belmarques. Se você ainda não conhece, esse é o Belmarques. E ele usa essa bandana que é a marca registrada, a identidade dele, né? E a gente está vendo muitas meninas usarem. Principalmente nessa temporada que está passando atualmente do Big Brother Brasil 21, as meninas usam e abusam. E essa tendência pegou geral aqui fora também. Então pode usar e abusar. E eu me arrisco a dizer que essa pegada com o lenço, ela vai muito além da gente usar na cabeça. A gente vai usar ela como cinto e até fazer amarrações diferentes com blusa, que a mulherada e as blogueiras já estão fazendo bastante por aí. E eu estou adorando. Acho que é o máximo. Acho que traz mais formas diferentes da gente usar as nossas peças, da gente ousar um pouco mais. Estou adorando essa tendência. A próxima tendência, eu tenho certeza que você já viu por aí, são as correntes. Tem corrente para todo mundo. Corrente grandona, com peso visual grande, forte, pesada. Das menorzinhas, das mais discretas. O mais legal das correntes que eu acho é que ele traz força, ele traz imponência para o look, sabe? Ele passa uma mensagem mais de poder e de força. Mas se você quiser deixar algo mais romântico, mais delicado, você pode fazer um mix de colares. Então você pode pegar uma corrente um pouco mais delicada e misturar com outros colares também. Isso fica super bacana. E também a tendência, na verdade, eu acho que isso é atemporal. Franja. Falamos sobre as franjas. No último vídeo onde a gente falou sobre as tendências, vou deixar passando aqui para vocês no card. Se você ainda não viu, corre lá que está cheio de tendência e de novidades bacanas para o inverno. E a gente falou das franjas. E a gente não vai ver só as franjas nas roupas. A gente vai ver também nos acessórios. Nas bolsas, muito, muito, muito. Mas nos acessórios também. Em forma de pingente, nos brincos, até nos colares, né? E até, gente, os pingentes que formam tipo uma cascatinha, tipo uma franja. Isso vai estar super em alta e vocês vão começar a ver bastante. Já que a gente falou dos pingentes em forma de franja, os pingentes, eles vão marcar presença nessa temporada, gente. Pingente de tudo quanto é forma. Vai ter muito de letra, letra do seu nome e letra, forma de letra. Das menores até as maiores. Na verdade, não vai ser o nome escrito todo, mas colocar uma letra. Vai ter os pingentes mais aleatórios, tipo tampinha de caneta. Vocês já devem ter visto por aí. Mas acho que eu acho mais legais, inusitados e modernos são os em formas, formas de animal. Vai ter em cobra, joaninha, abelha, flores também a gente vai ver muito. E aí eu já puxo o gancho pra gente falar dos pingentes em cruz. A cruz vai estar muito em alta. Então a gente vai ter aquela cruz com pedra, com pedraria, que também é uma forte tendência. Eu acho chiquerno, acho linda. Acho que pedraria é algo que não sai de moda nunca, né? Aquilo que eu sempre falo. Em algumas temporadas elas vão estar em maior evidência. Em outras, em menor evidência. E eu acho que nessa temporada as pedras sim vão fazer bastante sucesso. E a gente vai ter então essas cruzes, cruzes que fala? A gente vai ter esse pingente de cruz com a pedraria, com aplicação, com miçanga, com estraço. Mas a gente vai ter aquela cruz também bem minimalista. Só a cruz e acabou. Das menores até as maiores. Então pode abusar. As chokers vão voltar, que é uma beleza. Aquilo que eu falo sempre, né? Tem temporadas que elas estão super em evidência e outras que elas ficam mais adormecidas. Eu amo a chuchiquérrimo. Pra mim faz total sentido. Tanto que eu vim aqui com a minha pra representar. E vai ser nessa pegada assim, ó. Bem metalizado, né? Forte, mais bruta. Isso sim vai estar em alta. Se faz sentido pra você, se joga. Se você quer experimentar, pega uma que é mais atemporal. Investe em uma que não seja tão cara. Pra ver se você gosta. Você deve experimentar. Se você gosta nos outros, vê se experimenta. Vê se faz sentido pra você. Por isso que eu bato na tecla pra você entender o seu estilo pessoal. Porque quando a gente entende o nosso estilo, a gente consegue entender o que vai se adequar pra gente. O que faz sentido. O que a gente vai usar e abusar dentro do nosso guarda-roupa. É um conhecimento, assim, essencial. Se você quer entender um pouquinho mais o seu estilo, eu tenho uma etapa da consultoria de imagem que chama diagnóstico de estilo. Onde você entende um pouquinho do seu estilo de essência. E a gente também fala do seu estilo desejo, que é o estilo que você quer atingir. Tá bom? Qualquer coisa, me chama aqui embaixo nos comentários. Ou então no e-mail que eu vou deixar aqui no bloco de notas. Ear cuff. Hoje em dia tudo tem um nome, né? Ear cuff. Ear cuff é um brinco que você coloca e você pega a orelha inteira, sabe? Parece que você tem vários furinhos na orelha. Porque você completa aqui a sua orelha toda. É quase um trava-línguas. Com certeza você já viu alguém usando. Minha mãe adora. Sempre lendo da minha mãe. Eu tenho um furinho só, então seria super bacana. E eles são meio coladinhos, assim, na orelha, sabe? Às vezes tem um piercingzinho que você prende aqui em cima e ele vem até aqui embaixo. Enfim, tem inúmeras opções hoje em dia no mercado. Vou deixar algumas fotos aí passando pra vocês se inspirarem. Próxima tendência, anel de acrílico colorido. O que eu mais gosto nessa frase é o colorido. Mas a gente vai ver muito, muito, muito esses anéis aí bombando. Desde os menores até aquele maxi-anel. De todas as formas, de todas as cores. Então tem pra todos os gostos. Se você é mais reservada, mais tradicional, tem o menorzinho pra você. Se você é daquela que gosta tudo maxi, mais moderna. Que algo que chame a atenção, que tenha mais contraste. Vai ter pra você também. Lembra que a gente falou das letras nos pingentes. As letras vão vir muito forte também. Não só nos anéis de acrílico, mas em formato de anel normal também. Anel tanto o prata quanto o dourado, né? O metal prateado e o metal dourado. Você vai ver bastante esse formato de letra. E por último, mas não menos importante, as miçangas. Ano 2000 total. Quem é dessa época, né? Dos anos 2000, vai lembrar. Tem memórias. Se você não usou, você vai ter memórias. Que são aquelas miçanguinhas que você mesma monta, sabe? Na minha época tinha até joguinho. Tinha até algumas bonecas que você comprava. E que vinha com essas miçanguinhas pra você montar. Tá super em alta. Essa, na verdade, vai ser a minha aposta pro verão. Eu acho que no verão vai tá assim, uau, bombando muito. Mas a gente já tá começando a ver bastante. E na miçanguinha a gente vai ter bastante cores, nomes, formas, bichinhos, enfim. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é pra não causar um visual infantil. Se essa não for a sua proposta, né? Se você quer essa proposta mais infantil, mais jovial, pode se jogar. Mas se você não quer, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, gente, me conta qual é a tendência que você mais gostou. Se faz sentido pra você. Se você vai usar o lenço na cabeça, tipo o Belmarques. Conta tudo. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram. E também não deixa de se inscrever na Jornada Você Mais Poderosa. É gratuito. O link tá aqui embaixo. Tá bom? Um beijo e até a próxima.